O ô 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 do louro Seu Zé Ai, Neko, Neko lindo, até meu neguinho lindo, ai, ai, esse bicho, ai, 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 gostoso, lindo, ai. Ai, um monte, um monte dá doido, um montezinho, seu peludo, ai, como é gostoso ser um gato lindo.